Oi Fernanda, e aí Fernanda, deixa eu te explicar um negócio, tá ligado? Mano, não tô mais puta contigo, mas eu fiquei bolada, sabe por quê? Porque na hora eu já tava bolada, entendeu? Porque tu me desmaiou, aí tu ficou indo atrás de mim, entendeu? Aí é foda. Tem como nós bater um papo contigo? Pode? Malachi, chamo de papelão. Cadê? Bora, chega aí. Vamos lá em cima lá da papelão. Bora de bater. Vamos trocar um papo, rapaz. Piada, um monte de mulher querendo falar comigo. Lá em cima? Aham, chega aí. Piada. Pega aí, rarinho. Vem cá. Porrada. Ai. Piada, eu sinto mal, cara. Eu vou chamar ela aqui, pô, pra trocar ideia contigo. Nossa, viado, pera aí que eu tô ruim. Vai tomar no cu. Oi, Chico, qual foi? Oi. Menosado, já sabe, né? Qualquer coisa, vocês estão na proa aí do mano, piado. Faz a contenção aí. Faz a contenção aí, né? E aí, meu nome, Yuri Fiotti. Saudão 022. Saudão aqui do parceiro. Bezão, bezão. Pô, esse tropa, você é que vai ser lá sequestruente. E aí, ô raro, raro. Oi. A maria tá aí, ó. Me passa o teu número. Ai, é o brocha? Poxa, que brocha aqui, ó. Segurança, parceiro. Segurança. Eu só não faço coisas obscenas aqui, você não vai dar merda. 021, 71. Não, calma aí. 021. Ah, não, é briota. 171. Segurança aqui do parceiro aqui. Pô, 71 é também, irmão. É o mesmo, pô. Por que vocês estão armados, pô? É a segurança aí do mano. Aí, meu, aí. É dos teus, né? Dos teus. Tocando tiro de azul, de azul. Vai, 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 vai. Você tá em treta? Vocês são em treta, Turguia? Ou não? Meu, não. Tem nem gente. A preta é ele. A preta é ele. Eu sou o problema. É que nós tá esperando a feia, tá ligado? Tipo, pra não ficar feio, tá ligado? Ficar feio o quê? O que vocês estão planejando em fazer comigo? Vocês não vão sequestrar, não. Não, quero. Tá certo ou não, mano? Mas, mas, me fala uma coisa. Por que que você tá falando isso? Oxi. É? Oxi. Não sei. Vocês estão na maldade, não sei lá. Não sei. Por que que você acha que a gente tá na maldade? Não sei, mano. Eu sou mandado com tudo, filhão. Que papinho. Eu, hein. Tá, eu vou entrar aqui na mala aqui pra gente conversar. Entra aí. Cheguei. A Fê tá aqui, Anika? Não, então ela vai pegar o cara. Vai pegar o cara. Meu Deus, eu não vou entrar aqui na mala aqui. Viado. Esse aqui? Não. Oh, menino, dá licença, né? Viado. Puxa, Rarim. Relaxa, mano. Deixa, deixa o policial aí. Me deixou lá plantar, né? Sozinha. Não, não. Foi por querer. Bota a pé. Na hora que eu ia dar o gran finale. Porra. O cara da Light, ó. Dirigou a parada. Visão Lai. Entendi. Tá ligado? Uhum. Esperante, pô. Não tô usando, não. Tô falando sério. Ai, entendi. Sabe quando eu tô brincando, eu falo, Viado. Essa fez foi sério mesmo, de verdade, pô. É, foi verdade mesmo? Foi. Eu não queria te deixar sozinha ali, né? Vai, pra que que eu vou te deixar sozinha? Por que tu tá falando assim, mano? Tá mandada, Viado? Não, mãe. Eu só tô falando o acontecimento. Peguei tua visão mesmo. Pegou mesmo? Uhum. Ainda. Calma aí, rapidinho. Alô. Ai, minha bala é estante. Oi, oi. Não, por quê? Porque... Eu consigo levar isso pra tu daqui a pouco. Pode ser? Aham, eu te dou um toque. Dito isso, Mariana, tu pode me fazer um empréstimo? Oi, fala. Pode me fazer um empréstimo aí. A vaca tá magra, tá ligado? A gente já tá na reta final. A vaca tá magra. A gente é amigo, parceiro, companheiro, gente, bolso. Valeu pelo sub, Thiago. Quanto? Por isso, por isso, é todo jeito que ia beber a prova de calma do ano. Tá fácil, assim, tá fácil, né, achar dinheiro. Pô, tô dando papo reto, mano. Um cacá... Um cacá, infelizmente, não tem como te dar, entendeu? Um cacá, infelizmente, não tem como te dar dinheiro. Tá maneiro, pás, suave, cada dois braços, dois juntos. Aí ela aí dentro do carro... Não, não sei. Aí ela aí dentro do carro vermelho. Aí dentro do carro vermelho é essa mesmo. Caraca, é mesmo. Evita de bater só, Maria, pelo amor de Deus. Por que você tá no porta-malas? É ele, né? Eu tô com a pressão baixa. Eu tô com a pressão baixa. Por que ele tá mexendo o telefone? Tô olhando o Instagram, relaxa. Não tem medo de nada, não. Tá suave. Tá tendo alguma coisa aí? Ué! Ué, o que é, menina? Ah, peraí. Hein, ô, Rara? Não, pode falar, tô escutando. Aí tu tem quanto nessa conta? Eu não tenho nem cem mil mais, filho. É porque é assim, Rara, deixa eu te falar um bagulho. Nós tá entre vida e morte, tá ligado? Uhum. Nós precisava de um dinheirinho. Vocês têm, filho. Nós não temos, não. A gente tem, a gente não tem, não. Eu não tenho, não. Quem que vai arrumar esse dinheiro? Porque eu também não tenho. Você é? Eu. Olha o jeito que ela tem que fazer. Aí a gente tá tendo um problema sério, entendeu? Uhum. E aí, tão procurando a gente, infelizmente. Uhum. E aí, a gente tá precisando de dinheiro? Aí você não vai ajudar a gente? Eu não vou matar elas, rapaz. Eu vou gerar. Mas eu não tenho dinheiro, pô. Como que tu não tem? Eu vou gerar com elas. Eu não vou matar, viado. Eu vou gerar. Tá cheio de dinheiro aí. É sério, eu não tenho. Tipo, eu não tenho mesmo, tá ligado? Uhum. Aí, como que você queria me levar no açaí, então? Ah, mas o dinheiro de açaí não resolve um problema, né? Ah, não sei. Desce aí. Cadê a flor? Comunicação? Dá licença, tá? Ah, dá, viu? Quem sabe que dá pra ir resolvido de outra forma, né? Não, 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 pega o celular, pega o celular, Maria. Pega o celular, Maria. Pega o celular dele. Não, não, eu confio nele. Não, não, pega o celular, Maria. Pega o celular, Maria. Pega o celular, Maria. Pega aí, pô, tá suave. Que burro, cara. Eu que deixei chegar nessa... Eu não, é todo o que ação ainda. Meu Deus do céu. Eu que deixei chegar nessa ocasião aqui, rapaz. Porque aqui não pode se dar ruim nesse momento, né, mano? Muito ruim. A gente tirou o celular e radio dele, né? Tirou agora? Então. Mas ele não mexeu no telefone. Oxi, a gente teria a vida. Não, relaxa, relaxa. É, entretenimento. É para o conteúdo, é para o conteúdo. Entrar a mãe de menina. Eu vou entrar como, ó, de amado, cara? Calma aí, que eu vou colocar ele. Quem é que estava com ele no colo? Calma aí, cara. Empurra a cabeça dele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ouçame, só, me, só. Pera aí, calma aí. Só sai de... Vizão, mini raro. Eu coloco aí, ó. Pronto, foi. Vai. Vai dirigindo. Pergunta se ele tá... Se ele tá bem alimentado aí. Se ele tá comido. Se ele tá comido. Se ele tá comido. Se ele tá comido. Eu tô comido, mano. Tô bem, tô suave. Tô paz. Tá comendo direitinho, não? Isso não, caralho. Tô, tô, pô. Vamos. Meu Deus, amiga. Que trapalhão, hein, dos cacete, velho. Vai por onde? Tava indo na praça agora. Acabei de sair. Tô solta. Maria. Ah, agora já foi, mano. É, amiga. Então. Vamos naquela... Não sei. No Bahamas, pô. Valeu, Ramon. Não, é o outro, como chamamos. Olha, sequestraram com... Sequestraram eu pra pedir dinheiro. Tão doida, velho. Tô raro. Logo eu que não tenho. Oi, tô ótimo. Tô bem aqui. Tá apertando? Hã? Tá apertando a algema? Não, já... Já sofri muito com a algema já. É tu, feio. Tá frouxo? Tá frouxo. É sério. Vanilla. Vanilla, Vanilla, Vanilla. Acho que é trancada, hein? É que é trancada? Tenta entrar. Uhum. Tenta entrar. Deixa eu ver aqui. Aham. Aham. Meu Deus. Vocês só se matam aí. Aham. Tá porreta. Olha essa linda, gente. Ele tá aberto, tá aberto. Viado. Tá aberto? Vamos lá. Viado. Que sequestro bom da porra. Só por... Não, pera. Tem um camarada aqui. É pra entrar aí. É pra entrar ali, aham. Viado. Esconder o carro. Só garoto. Só garoto. Só garoto. Só garoto. Você fica aí. Vai fora, maluqueiro. Vai entrar homem aqui. Viado. Que você faz, que você faz o bom da porra. Tá fé pra vocês, mano. Cadê? Viado, não tem dinheiro, mano. Ô, ô, raro. Oi. Visão, raro. A gente... A gente... Vou aguardar uma porra. Não tá guardada, só. Vou aguardar uma porra. Oi, Milena. Não tem dinheiro. Não, não. Não é dinheiro. A gente não tá no maluco. Você acha que a gente precisa de dinheiro? Você acha que a gente precisa de dinheiro, filho? Olha, não precisa de dinheiro, não. Não é dinheiro, entendeu? É outra coisa que a gente quer. O que, meu Deus? O que eu fiz? Não fiz nada. Você gosta de dançar, Maria? Eu gosto. Você gosta, raro. Eu também gosto. Você gosta, raro. Eu não gosto de dançar, não. Eu não gosto de dançar, não. Mas assim... A gente já gosta, não, né? A Mara vai estar aprendendo, eu acho. Não, eu não gosto de dançar, não. Agora você vai ter que dançar pra nós, entendeu? Dá um segatinho, dá um caro. Por que isso aí? Ah, isso aí é covardia, viu? Ô, raro. A gente vai ficar sentadinha ali, ó. E fazer uma dança bem sensual pra gente. Tem que ser bem. Não, não vou não, não vou não, tá maluco. Não vou não. Vai, você tem que ser pra lá, porra. Eu vou ter que dançar agora. Eu gosto, eu gosto. Caralho, é pôr. Vai ter que ter uma dancinha. Pô, não sou do job não, colega. Qual é? Não, então. Não, mas... Não, mas... Exatamente, mas não tem nada a ver, entendeu? Você só vai fazer uma dança pras suas amigas. Só isso. Aí tu vai me desalgemar? Não. Deixa eu te revistar de novo, então. Calma aí. Deixa eu te revistar. Aí eu tenho que pegar as outras coisinhas dele. É, dá licença, tá? Eu depois te devolvo. Você recusou? Eu não vou nem todo. Não, eu também não. Vai. Vou pegar aqui e depois te devolvo, tá bom? Já? Pode ir. Pode ir. Pega aí. Pode ir, eu tô te perguntando. Pega aí, cara. Nossa, que sequestão mais de boa. Vou pegar aqui e pronto. Eu, hein? Cadê a autoridade? Não. Sei lá. Cadê a autoridade? Cadê o pano na boca dele? Cadê o saco? Deixar ele sem ar. Ih, botar saco na minha boca não. Como é que tá maluco? Tirar com o dedo e deixar ele passar fome. Gente, mas que maldade. Eu não fiz nada. Dá um tirinho no joelho, só pra ele ficar sem andar. Pegou tudo. Pegou tudo, meu. Bom, peguei tudo que ele consiga matar a gente, entendeu? Caralho. Eu não acabei de ver nenhum, não. Até o pneu. Ah, mas corda você não consegue, né? Deixa eu te empurrar, só pra tu ver. Calma. Que isso, raro. Que isso. Vai, raro, pra aquele poder dentro ali agora. Não, gente. Eu tenho timidez já. Então, vai te perder a timidez agora naquele poder dentro. Não, é, é. Pera aí, rapaz. Deixa eu só perguntar. Se solta, se solta. Se solta, gatinho, entendeu? Fique à vontade. Me dê oja mãe, então. Me dê oja mãe, me dê oja mãe. Não, mas primeiro de tudo, vamos ali em cima. Vem cá, vem cá. Não, pode ficar aí. Fica aí, eu vou aparecer lá, pô. Pode ir toda se amparar a gente aí. Não, ela não tem a gente. Mas, exatamente. Tá, beleza. Meu Deus, fio. Apenas, sabe, entendeu? A gente tem que te acompanhar direitinho. As meninas já sabem o caminho. As meninas já sabem o caminho. Não, você me respeita, hein. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui atrás, ó. Vamos lá. Essa aqui é a minha pista? Ah não, aqui não. Ah, aqui, carinha. Você tem essa pista toda aqui pra poder dançar pra gente? Tá, beleza, beleza. Então, chama aí. Pode ir lá fora. Primeiro, vai vocês pra lá, meninas. Eu não sei correndo. Você não confia. Eu não tô confiando nesse relatório. Eu vou correr pra quê, cara? Não tem mais nada a perder. Vai, pode ir lá, tá suave. Vai pra lá. Pode ir lá? Aham, pode ir lá. Então tá bom. Ó, se correr já sabe, vai ficar sem a serra. Tem os mil lá fora, os meninos. Não, vou correr, não. Vou correr. Ele vai dançar, tem que colocar uma música aí, horário. Bota uma música aí pra gente. Eu não tenho. Bota uma música aí. Não tem, não tem, não tem, não tem, é sério. A gente sabe que no final disso tudo você tem. Não tem. Tá muito alto. Não, não tem, não tem. A buzina, a buzina. Caloca, caloca. Aí, viu? Só tenho essa. Surda, 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 galera. Sai daí não dá não, né? Sai daqui surda. Vai lá, senta nas cadeiras aí. Tá, a gente vai sentar lá. Se você fizer alguma gracinha... Não, sem gracinha, pô. Sem gracinha. Então tá bom, papel é um só. É bem reto e direto. Valeu. Coloca uma música aí bem sensual, tá? E profissionalismo aí na hora de dançar. Papo red. Exatamente. Tá. É pra dançar direitinho. Vou me preparar mentalmente aqui, enquanto vocês vão se cuidar, né? Ouviu? É pra dançar bem direitinho. Já é. Calma aí que eu tô puxando do fundo aqui do poço. Meu Deus, vai. Caralho, o que que vocês meninos estão fazendo comigo? Deixa eu baixar a música aqui. Viado, me covardiaram eu, mano. O resto é viado. Achei. Achei. Achei uma música maneira. Obrigado. Uma música simbólica. Caralho. Viado, mas não é foda. Dança, gatinho. Dança. Dança, gatinho. Dança, gatinho. Dança, gatinho. Já pode começar a dançar. Ó, neném. Tô com a Milena aqui. Calma, não, não. Já vou quebrar tudo. Vamos, amor. Um minuto, um minuto. Quebra, quebra tudo. Meu Deus, viado. O que que tá acontecendo comigo, viado? Vamos dançar com eles, menina? O que que vocês acham? É ele que vai fazer o show pra gente. Ensine, hein? Aqui, ó. Não, não. Ele vai fazer o show pra gente. Ele vai fazer. Ele vai fazer. É foda. Hoje nós somos as cafetonas. Escapetinas. Não dá pra pular, não. Mas de volta. Olha aqui o dinheiro que você vai receber. Olha o maldito que tu vai receber. Mas tem que dançar direitinho. Tô? É, exatamente. E agora? Aí, baixei. É o que é esse, Ju? Valeta dinheiro. Tudo junto. Posso começar? Pode. Aqui tá só premiação depois, entendeu? Eu vou ganhar dinheiro. Só se você dançar direito. Se você não dançar direito, infelizmente. Eu vou ganhar dinheiro na parada. Ai, que ele desfila. Olha como ele desfila. Se dedica, se dedica. Olha como ele desfila. Manda o topo. Dá um ligo na pose inicial. Que isso! Dá um ligo na pose inicial. Ai, que bondinha, hein? Como é que é? É isso aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto